Música Fala galera, jogo hoje aqui no campeonato O filme é forte versus Vila Branca 40 a mais Cheguei atrasado aqui, já estava um desão no gol Vou filmar ali um pouquinho no primeiro tempo Ver se não tem mais entrar e não fazer alguma coisa Bora animar isso aí Vamos filmar o dezão O dezão está aí, o dezão brabo Está filmando o dezão Vem, vem, vem Beleza, subiu Ei, vem, vem, vem Oi, mãe Ei, está errado, vem Ei, ei, ei Sai não, Tia Agora Porra Tá bom, tá bom, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não vou abaixar a cabeça não Vamos lá, porra Não, não, tá bom, tá bom Ei, não abaixa a cabeça não Vamos lá, porra Não, não Não, não Não, não Vamos acertar Pode dar, pode dar Não, não, não Ô, ô, menino Está na beirada, está na beirada do rato lá Sim Boa Ih, agora pra trás Oh, porra Tote, caralho Toto Sultou pro gol, né, caralho Porra Ô, 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 ô Tote, a sobra Tote Está na manavanda Aí, Júlio Ô, Júlio O Isaac, o Isaac, o Toto vai pegar e você sobra O Toto vai pegar e você sobra O Toto vai pegar e ele sobra, o Isaac Sobra aqui, Toto Isaac, pega e manda o Toto sobrar Olha lá, Toto, olha lá, isso aí Isso aí, isso aí, isso aí, vai lá, Júlio Cai aí, Júlio, cai aí, Júlio A sabão é nossa, hein? A sabão é nossa, hein? É nossa, calma, calma Sai, Júlio, chute aí, caralho Vamos, Rato Sai, Júlio Agora tudo Onde é? Vai, sai aí Vai, vai, sai aí Trouxe o preguinho Continua isso Abora o bolão Continua o Isaac Ei, ei, ei Acabou o Júlio Eu ia lá nele e ia embora Porra, eu ia embora Bora, bora Ele ia dar uma doida Acabou, André Não precisa não, vou pra lá Onde ele virou Branguinho, meu patrão Bora, bora, bora Bora, bora Nem mais isso aí, caralho Fala, galera, vamos pro jogo Acabei de entrar agora Trocaram bastante gente ali Segundo tempo, parece que o time vai ficar um pouquinho melhor Tomamos um gol contra Infelizmente Palme de atenção ali Já fizemos um empate Ficar 0x0 Errou Quer dizer, tá 1x1, né E vamos pro jogo aí Pra gente ver se vira isso aí agora Pior que eu vou entrar sem aquecimento nenhum, né Então, já viu Zero confianças Vamos pro jogo E mais isso aí, caralho Pô, botar a cama lá de lá Cadê o azar, velho? Pô, as Pauli entrando no ângulo Semana retrasada Vocês viram o jogo aí, né Tomei uma no ângulo ali, pô Perdemos o jogo de 3, não Isaac, Paulão, recuo Só fora do gol Pode voltar em mim Mas não direção do gol Se eu errar, ela vai sair, tá bom? Vamos lá, vamos lá, gente Anima isso aí Ah, muito perdo, então Vai lá, minha perda Vai lá, meu pô Iis Ô, pregui Ô pregui Júlio, Júlio Gol, 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 gol Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente! Sai, sai, sai! Vamos lá, vamos lá, me curte! Vez! Êêêê! Boa! Boa, perdão! Boa! Vamos lá! Tiramos, galera, 2x1. Vamos ver se a Azica sai, porque esse ano só perdi, tá? Já foram cinco jogos e cinco derrotas. Hoje é o sexto jogo e já está 2x1 para nós. Vamos ver se a gente passa aí. Boa, Paulão! Boa! É isso aí, molecão! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Paulão! Vamos lá! Vamos lá, Paulão! Vamos lá! Sai, sai, sai! Ô, Julio! Vamos lá, Flávio! Vamos lá, Flávio! Vem abrindo, Flávio! Vem com ele, Flávio! Vem, 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 vem! Boa bola, Flávio! Lá de lado, Julio! Boa, Flávio! Vem de lado, de lado! Flávio! Boa liberação da Flávio! Vamos! Sai, sai! Sai! Vai pro jogo! Ô, Paulão! Ô, o que é isso aí? Lopou a porra do saqueiro, caralho! Ô, Paulão! Tá excelente! Vai que tá certinho, Julio! Se a bomba tá de cabeça, você cobre no meu bumbum! Você tá certinho, não! Não! Pode parar aí, pode parar aí ainda! Sai não, sai não! Calma! Calma, calma! Vai saindo, vai saindo, Julio! Pô, vem lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Marcelino! Eu não! Subiu, hein! Ô, Marcelino! Ô, nosso time tá dando muito chupão, hein! Tá muito bom! Mas não nem tá contando pela bola, gente! Vai pro goleiro do outro time! Abre, abre, abre! Peça pra bola! Fez pra bola aí! Fez pra bola aí, tá prego! Fez pra bola aí, parece pra prego! Pois é, tu não faz prego! P Corta! Vem, vem perdendo! Ô, Boh nomeou! Aí a cara me deu a bola lá, ai ón Fez bola, Pierre! Olha aqui! O cara melha a mão no dia e o dedo lá e o dedo no dia Sai, 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 sai Vamos lá, gente, só marcar aí Marca a tua, tua Becton, marca atrás lá, Becton Becton, marca lá Essa bola tá bom, hein Becton, toca essa bola, Arthur Aí, Bervão, segura aí Boa, boa, Arthur Sai, 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 Arthur Sai, Julio Essa bola tá muito, hein Essa bola tá muito A bola tá muito, essa bola Ei, boa, mais um Boa Boa, Ferruz! Boa! Preguei! Preguei! Segura lá! Preguei! Abre! Não! Você corre lá! Você corre mais um pouquinho! Você corre lá! Você quer tocar lá! Preguei! 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 Segura a bola, Beto! Só tem a falta, Beto! Preguei! Tira! Tira! Preguei! Até o fim! Vai ali! Vai ali! Vai ali! Vai ali! Vai ali! Vai ali! Entra com stakes! Tira pra mim! Porra! 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 Ô! O que está o jogo? 3 a 1 mais Vamo! Marca, Beca! Acho que está aí, ó Protege que sai! Protege que sai! Protege! Aparece lá! Aparece lá! Joga aqui isso! Aparece aí, Júlio! Aparece aí, Beca! É para trocar! Ei! 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 Paulão! Paulão! Ei, Paulão! Ei, Paulão! Fecha, Paulão! Sai! 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 Vai! Nossa senhora, está agarrado ainda em vão! Sai da banheira, caralho! Você tomou uma ducha! As costas para quem? Cuidado! Ei, tocou! Tocou! Chega ali, Tiago! Chega ali, Tiago! Vem, vem, por favor! Vou lá! Pega a bola, tá bom? Pega a bola, ele assim! Pega a bola, ele assim! Pega a bola, vai pegar! Ei, ei, ei! Não, não, não! Calma, calma! Vou quebrar! Vou quebrar! Joga! Ei, turma! Vai bater e vai voltar, hein! Vai bater e vai voltar, hein! Ai, na mão! Calma, calma, calma! Calma, calma! Vem, vem! Vem, vem! Vai bater no chão! Cuidado! Vai, 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 vai! Sai, 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 sai! Tomar no cu! Tomar no cu! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos abrir! Vem, tripão! Vem, tripão! Você todo! Agora capô! Me empurrou, pessoal! Ele me empurrou, gente! Vem todo, vem todo! Cuidado! Vem, Julio! Vem na frente dele, Julio! Uh! Primeira vitória do ano! Fala, galera! Ganhamos o primeiro jogo do ano! Foram... Já foram duas derrotas e essa vitória agora! Entrei no segundo tempo e fiquei atrasado, mano! Mas, graças a Deus, tudo certo! Tomamos um gol contra! Porém, não tive culpa! Mas, estávamos mais espertos um pouquinho e a gente tirava aquela bola! Mas, esteve bom! Deixa eu falar que esteve no canal e... Hoje tem mais jogos pra vocês aí! Hoje eu vou lá ver o Matheus Serrari! Tamo junto! Tchau! André... E aí! Vem, eu! Vem! Arrela! Arrela! Ais! Arrela! Ei! Nas coisas, irmão! E aí! E aí! E aí! Pai, sacaneão! Pai, sacaneão! Vai! Pai, sacaneão! Vai, vai, vai Boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti